Peraí, o que aconteceu? Caraca, eu tive um sonho muito estranho aqui Eu sonhei que tinham quebrado a minha cidade Que eu tinha que desvendar um enigma Nossa, ainda bem que era só um sonho, sério Caraca, que susto que eu levei Era muito estranho Eu sonhei que eu tinha que usar novamente A minha armadura E que era o reverso que tava fazendo isso comigo Ainda bem que Foi tudo um sonho Deixa eu abrir aqui Ah, já raiou o dia, já é de dia Tudo bem, já tá de manhã Eu acho que tá tudo bem, não tá nada quebrado lá fora Pelo visto foi só um sonho Mas, por via das dúvidas, eu vou lá embaixo conferir Isso foi muito estranho, sério Ainda bem que o reverso não tem acesso ao meu mundo aqui, sério Porque no meu sonho o reverso tinha chegado E tava atacando o terror Ele tinha passado o enigma Que eu até esqueci o que era o enigma Mas ainda bem que não foi de verdade isso daí Porque, sério, foi muito estranho esse sonho Eu não quero nunca mais ter esse pesadelo Não foi nem um sonho Foi um pesadelo Mas, enfim Eu acho que eu vou estar vestindo uma roupa aqui, né Eita Cadê minhas roupas? Ixi, eu acho que elas tão lavando Elas não estão aqui dentro do meu armário, né Tá, tudo bem, então Deixa eu ligar a luz aqui Porque já tá de dia Inclusive no meu sonho Os meus móveis eram totalmente diferentes Sei lá No meu sonho tava tudo distorcido Os meus móveis eram totalmente diferentes Em um lugar totalmente diferente Ó, eu prefiro muito mais esses móveis aqui Da minha vida real Sério, bem mais bonito Enfim, deixa eu conferir Minha armadura ainda tá aqui Meu arco também Ainda bem Eu espero que eu nunca mais Precise usar isso daqui Sério No meu sonho eu precisava usar isso daqui Eu precisava pegar essa armadura E usar ela mais uma vez Só que eu nunca mais Eu nunca mais quero ter ela, tá ligado? Por mim eu me livrava desse baú aqui Mas como eu não sei quem Quem foi que me deu esse baú Até hoje eu não descobri Então é melhor por via das dúvidas Deixar aqui Porque se isso cair em mãos erradas Ah E principalmente se for nas mãos do reverso Aí a cidade realmente vai tá ferrada Não só no sonho Mas na vida real Então isso não pode acontecer De jeito nenhum Já vou ligar meu PC daqui a pouco Ó, tá muito calor aqui Então já vou ligar também Eu saio ligando tudo Eu já acordo e saio ligando tudo Deixa eu ligar aqui também A luz aqui, né Vou desligar a luz aqui do quarto Porque, né Não vou tá mais aqui no quarto não Já acordei, tranquilo Mitinho, Mitinho Ele tava comigo Ele ia me ajudar A enfrentar o reverso Será que tá tudo bem com o Mitinho? Deixa eu descer aqui embaixo Pra ver se tá tudo bem com o Mitinho Mitinho, tá tudo bem com você? Ah, ainda bem Você tá aqui dentro de casa Ufa Realmente foi só um sonho E você Thor? Tá tudo bem, cara? Nossa Eu tive um sonho muito esquisito, gente Vocês não tem noção Vocês dois não tem noção Do sonho esquisito Que eu tive agora há pouco, cara Mas Ainda bem que foi só um sonho Meu sofazinho tá aqui Minha TV também Ai, ai Eu preciso me mudar Porque essa casa aqui tá pequena pra mim Eu me sinto claustrofóbico aqui Tá ligado? Mas, enfim Já tô vendo umas casas já Ó, já acordei com fome Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó Eu tenho hambúrguer Maçã também Tem esse frango aqui Eu acho que eu vou tá com a maçã, né Vou comer ela Primeiramente, lavar a mão, né Tudo bem que não tá muito suja, não Tava dormindo Não tava na rua Mas é sempre bom lavar a mão Com esse vírus aí fora, né Enfim Agora eu vou lá fora Só pra desencargo de consciência mesmo Vou ligar as luzes dessa casa Tá tudo apagado, véi Aí, liguei Então só por desencargo de consciência Eu vou lá fora mesmo Pra eu ver se tá tudo bem aqui Ah, ainda bem Nossa, não tem nada quebrado aqui Ah, o ar puro da cidade Tudo tranquilo Oh, ainda bem Isso é louco Mas, enfim, né Nossa, tá bem movimentado Tem um carro ali Caraca Por quanto tempo eu dormi? Nossa senhora Tem umas construções aqui que eu não O que que é isso aqui, véi? Do nada A prefeitura fez uma Uma torre Eiffel Nossa, eu tô muito tempo de quarentena Eu não tô saindo há muito tempo aqui de casa E agora que eu saí Eu percebi Que tem uma Baita de uma torre Eiffel ali Caraca Essa prefeitura aí tá copiando Paris Eu não queria dizer nada não Mas essa prefeitura aí Tá querendo copiar De leve ali Paris, né Mas tudo bem Eu achei muito bonita Essa torre aqui Inclusive É o que eu vou fazer hoje Eu vou visitar essa torre É, já me decidi Não tenho nada pra fazer hoje Os vídeos já estão gravados Então eu acho que eu vou lá Dar um passeio lá nessa Torre Eiffel Eu acho que vai ser muito fera mesmo E tem várias construções Que eu posso visitar também Porque eu tô percebendo Que a prefeitura Enquanto aí Eu tava de lockdown E tudo mais Ela construiu muita coisa Isso é louco Tem muita coisa nova na cidade Que eu posso Tá conhecendo e tudo mais Melhor coisa Era se eu tivesse um carro Tá ligado? Mas por enquanto Eu vou a pé mesmo, né Até eu comprar um carro Inclusive É um projetinho que eu tenho também Comprar um carro E antes de eu tomar meu café E ir lá visitar A Torre Eiffel Eu vou aqui Tá dando uma olhada No noticiário, né Vou tá ligando aqui a minha TV E assistindo um pouquinho Finalmente achei o controle remoto aqui Nossa Pensei que eu tinha perdido ele Mas enfim Vou ligar aqui a TV E ver se tá passando alguma coisa Inclusive Enquanto eu tava procurando O controle remoto Eu também peguei aqui uma caneca Pra mim poder tá fazendo café E também algumas sementes aqui Porque eu uso as sementes Pra fazer o café na cafetira Que isso, véi? Desenho? Tá passando desenho essas horas? TV Globinho? Tá, deixa eu ver aqui outra coisa Filme Ué Ixi Não tá passando noticiário Ixi Então não vou tá podendo saber As coisas que estão acontecendo aí na cidade Então beleza, né Se não tá passando noticiário Eu vou fazer o que, né Então eu vou comer, né Vou fazer isso aí Porque É a melhor coisa que eu posso fazer aí Então Vou tá aqui colocando a semente Colocar aqui A minha caneca E tá preenchendo de café Aqui, né Basicamente Eu não sei onde eu deixo o controle Puxa Eu acho que eu vou tá deixando o controle aqui Ai Eu vou perder esse controle Certeza Certeza que eu vou perder esse controle Mas enfim Vou sentar aqui Inclusive tem um pãozinho aqui Esse pãozinho tá meio amanhecido É de ontem Mas tá tranquilo Eita Ficou pronto Ficou pronto o meu café aqui Porque hoje Eu vou fazer Muita coisa Ai ai Já tomei o café aqui Então Vou deixar esse pão aqui Porque não tá muito bom Não Como eu falei Esse pão aqui Ele tá amanhecido Então não tá muito bom Não Apagar as luzes aqui E basicamente Eu vou ir visitar as novas construções da cidade Vou começar pela Torre Eiffel Eu não sei que tanto de coisa que a prefeitura fez Eita Como é que eu Desliga ai Esse negócio não quer desligar Aí Eita Nossa Mas tá com defeito esse negócio aqui Eu não consigo desligar Aí Consegui desligar aqui O ventilador Tá com um pouquinho de defeito Tudo bem Comprei ai Numa loja um pouco Né É Não tão confiável assim né Mas enfim Tinho Ó Depois eu passeio com você Thor também Vocês fiquem aí comportadinho Que o papai aqui Vai ir visitar A Torre Eiffel Eu vou visitar umas coisas ai Beleza Vou passear Porque eu mereço também Beleza Eita Eu sabia Eu sabia Acabei pegando o controle remoto aqui Vou deixar o controle remoto ali Daquele lado Eu sei que eu vou perder Sério Eu sempre perco Mas enfim Deixa eu trancar aqui E ir pra Torre Eiffel Ela tá bem ali na frente Que top Sério Ó Tem um carro ali Nossa Eu quero muito comprar um carro Eu quero muito mesmo Comprar um carro E eu acho que hoje Eu nem vou levar meu celular não Também Eu nem vou gravar Porque eu quero curtir esse momento né Sem precisar estar gravando Eita Poxa Que construção é essa aqui na frente Tem muita construção nova Nossa Eu vou ter que visitar tudo isso aqui Sério Todos os pontos turísticos novos Eu vou visitar Com certeza Porque eu gosto muito De passear Enfim Aqui O que que eu tenho aqui É uma base militar Nossa É Parece uma base militar Caraca Tomara que não haja uma guerra Aqui na cidade Porque a prefeitura Parece que tá se arrumando aí Contra alguma coisa Mas eu Tá meio perto da minha casa Demais né Nossa Tá muito perto da minha casa Nossa Tomara que a prefeitura Não arranje guerra com ninguém Porque senão Eu tô Muito ferrado Sério Se eles tacarem uma bomba Nessa base militar Eu tô muito ferrado Tá muito perto da minha casa É tipo uma quadra Da minha casa Meu Deus Eu nem sabia que tinha isso daqui Mas enfim Vou continuar andando pra cá Aqui é o hipermercado Esse daqui eu sei Aqui na frente Eu acho que é só seguir reto Que eu consigo chegar nessa torre O bom é que dá pra ver ela de qualquer lado Só seguir reto Entendeu? Só seguir reto Nem sei o caminho Mas vou seguir no reto Ah tem O que que é aquilo ali? Deixa eu atravessar Sei que não é aqui pra atravessar Ah Não é aqui que atravessa né Nossa Que legal Nossa Eu fiquei muitos meses de lockdown mesmo né Eu fiquei muitos meses de quarentena Porque eu perdi muita coisa Tô gostando da prefeitura Ela tá construindo muita coisa nova Sério Tem muita coisa pra fazer agora na cidade Tá muito fera Dez Muito dez Bom Aqui é uma estação né Ah Esse daqui é o metrô É Eu ouvi falar mesmo Meus amigos me mandaram no whatsapp Lá falando que o metrô foi inaugurado e tudo mais Depois eu posso até tá usando o metrô aqui Que parece muito fera Mas bom Eu vou atravessar aqui na faixa de pedestre aqui Essa praia é muito legal Ó Cheirinho de praia Muito fera Tá atravessando aqui Ainda bem que Essa hora da manhã não tem tanto carro né E basicamente Deixa eu chegar aqui Porque essa construção também não conheço Será que essa construção é o que? Tá Tem uns carros aqui Ah tá Consultório odontológico Nossa Eu preciso ir no dentista Sério Porque eu tô há muito tempo Sem ir no dentista Eu não sei Nem se eu tô com cari Alguma coisa assim Mas enfim Eita poxa Essa árvore aqui tá muito grande na calçada Parece que eu tô chegando perto aqui já Da torre Eiffel Então Tá safe Tem umas pessoas ali E tal Deixa eu continuar pra cá Eita Esse poxa Esse poxa aqui tá com defeito Esse poxa aqui tá com defeito Ligado essas horas da manhã Aí não dá não Caraca Essa construção é muito grande Caraca Eu vou ter que subir lá em cima Eu acho que custa caro pra subir lá em cima Mas Eu trabalho pra isso né Eu vou subir lá em cima Pelo que eu tô vendo aqui Tem três andares Eu quero subir em cada um deles Pra ver se dá pra Enxergar a cidade inteira De lá de cima Uou Foi muito caro Nossa Foi meio carinho aí Foi um sem conto Pra poder subir aqui em cima Enxergar a cidade daqui de cima Entrar aqui dentro da Torre Eiffel Mas Consegui Estou dentro da Torre Eiffel Que fera O problema Eu sou inteligente né Eu não trouxe O meu celular Então eu não vou poder estar registrando Nesse momento Ah Queria tirar uma selfie aqui Pra postar lá no meu Instagram Mas infelizmente Perdi a oportunidade né Ok E Essa torre é muito grande Sério Nossa Eu sou Eu sou a formiga Perto dessa torre aqui Olha esse tanto de De viga de ferro aqui Nossa Nem sei como é que Os caras projetam Uma construção dessa Sério Como é que essa construção Tá de pé Cheio de viga de ferro assim Deve ser muito trampo Pra fazer uma construção dessa Mas dá pra ver a cidade inteira Já daqui Do primeiro andar Da Torre Eiffel Olha isso Que construção é aquela Também não sei Eu tô muito desatualizado Tem duas construções Que eu não conheço ali Ali eu sei onde é Que foi o meu primeiro trabalho Quando eu cheguei aqui na cidade Eu trabalhei ali naquela fábrica Esses prédios ainda Estão atrapalhando a minha visão Será que no próximo andar Eu consigo ver melhor? Ufa Foi muitos lances de escada aqui Mas consegui subir No segundo andar E esse aqui é o penúltimo Ó Daqui eu já consigo ver Que tem um navio de carga Ali no mar Que fera Um navio de carga Nunca tinha visto um navio de carga Dá pra ver que ele tá andando ali No mar Eu acho que ele vai Entregar uns containers Nossa Tem um heliponto em cima daquele prédio Caraca São muitos prédios né Ali no centro Olha o tanto de prédio que tem ali E também tem um arranha-céu Que eu acredito Ó Eu acredito que um arranha-céu Não é tão grande quanto a torre hein Nossa então eu vou subir No ponto mais alto da cidade Literalmente Eu lembro que há uns Tempo atrás Há anos atrás Quando eu cheguei na cidade Eu subi em cima daquele arranha-céu ali Porque ele era Muito famoso né O prédio mais alto da cidade Só que agora Eu tô subindo aqui Em cima dessa torre Porque ela é a construção Mais alta atualmente Nossa que fera Isso é muito fera Mas bom Consigo ver mais coisas daqui Consigo ver até A rodovia daqui Mas agora Eu quero subir no último andar Pra Pra mim ver Como é que é Nossa deve ser incrível Eu ainda não olhei Eu subi aqui em cima Do último andar da torre E eu ainda não olhei A vista que tem aqui de dentro É muito fera Sério Eu tô com muito medo de altura Mas vale muito a pena Porque Eu olhei de relance E eu já vi Que é um negócio muito legal Dá pra ver a cidade inteira Daqui de cima É muito alto Nossa é muito alto mesmo Ainda bem que Aqui na minha cidade A situação do vírus Não tá tão ruim Não tá tão ruim Então Eu posso vir aqui Tá visitando Infelizmente Não tem mais pessoas Aqui visitando a torre Eiffel Porque né As pessoas estão em casa Tudo mais Mas eu resolvi sair Tô de máscara Mas resolvi sair aqui Pra mim poder Tá vendo isso daqui Que tá valendo Muito a pena mesmo Agora eu vou tá dando Uma olhada Como é que é A vista daqui Do último andar da torre Então Vamos lá Eu vou fazer uma contagem Eu vou fazer uma contagem Pra mim mesmo Três Dois Um Nossa Caraca Realmente Daqui É a melhor visão Eu tô muito mais alto Do que qualquer outro Prédio da cidade Nossa Tem uma construção gigantesca Ali perto da minha Casa Que que será aquilo ali Ela é bem grande mesmo né Ali também tem umas Coisas Nossa Tem muita construção Que eu não conhecia E que eu tô conhecendo agora Por isso que tá sendo Muito útil Essa minha visita aqui A torre Eiffel Tem uma outra construção ali Que parece tipo Uma mansão Uma casa grandona Essa é uma casa Que Olhando daqui Parece uma mansão De rico Hum Eu queria comprar Uma casa nova né Eu queria comprar Uma casa Grande Será Que aquela casa Aquela mansão Que eu tô olhando ali Perto do meu bairro ali Será que ela tá à venda Eu posso comprar ela Perto do meu bairro ali 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 Perto do meu bairro ali